Mais duas escolas municipais de Londrina foram alvos de denúncia de carne de má qualidade na merenda. Nesta sexta-feira, a unidade da Vila Brasil foi notificada pela Vigilância Sanitária que lacrou o freezer. A Secretaria de Educação vai acompanhar a análise do produto e pode até finalizar, até penalizar, melhor dizendo, a empresa fornecedora. Criadores acompanharam a equipe da Vigilância Sanitária durante a manhã desta sexta-feira. Eles visitaram a Escola Municipal da Vila Brasil, que foi notificada e teve o freezer lacrado. A carne fornecida por uma empresa terceirizada, contratada pela Prefeitura de Londrina para ser servida aos alunos, vai ser examinada para verificar se o produto fornecido é realmente o que foi comprado. Isso estaria própria para o consumo. Estamos acompanhando todo o processo, porque na fiscalização nós temos que acompanhar exatamente quem forneceu, como foi feito esse fornecimento, foi um caso excepcional, foi um caso que vem acontecendo ou não. Então a gente tem que estar realmente acompanhando, porque a segurança alimentar é muito importante. A denúncia da carne suspeita foi feita por professores e pais de alunos da Escola Municipal da Vila Brasil ao vereador Giovanni Matos. A constatação foi feita na tarde de quinta-feira. A carne deveria ser patinho, mas o produto tinha uma aparência com muita gordura e pedaços de osso, bem diferente do que foi comprado. Eu recebi mensagens de professores e também de pais de alunos da Escola Vila Brasil, que estavam questionando sobre a qualidade da carne que chegou para os alunos. Fui em loco, verificamos que a carne realmente tinha uma aparência ruim, não era uma aparência de carne de qualidade. Ela estava uma carne gordurosa, cebosa, uma carne que eu mesmo não compraria se visse aquele pacote no mercado. Então, diante disso, acionamos a vigilância sanitária. Nesta sexta-feira foram encontrados pacotes com carne suspeita em pelo menos dois colégios municipais, no Arthur Thomas, que fica na rua Goiás, no centro, e na professora Maria Carmelita Magalhães, próximo à prefeitura. O material foi recolhido e vai passar por exames. Algumas escolas já entraram em contato conosco, outras nós fomos visitar já. Passei em mais duas outras escolas hoje cedo e constatamos também pacotes com a carne, também com esse aspecto ruim, gorduroso, que não corresponde, na nossa visão, ao que está no contrato. A secretária de Educação explicou que a carne seria servida aos alunos só na próxima semana e que aguarda o resultado da análise da vigilância sanitária para tomar as providências contra a empresa fornecedora, caso seja constatada a irregularidade. Todos os instrumentos dentro do contrato, eles estão descumprindo o contrato, então nós precisamos penalizá-los, fazer com que reponham esses produtos, que a gente tenha sempre um produto de qualidade. A ideia é que lá na ponta a gente consiga garantir que chegue o produto exato que a gente comprou. E olha, pessoal, o Ministério Público está investigando esse caso também, tá? Inclusive já está vendo algumas reportagens que foram feitas com relação a essa denúncia em si, vai ouvir todos os dados, o Ministério Público entrou na parada também. A conversa está séria, gente, a conversa está séria. É aquilo que eu falei ontem, volto a repetir aqui, investigações estão sendo feitas. Agora não é só pelo município, não é só pela vigilância sanitária. O Ministério Público também, diante de uma denúncia tão séria assim, entrou no caso. E se constatado, realmente as irregularidades vão sobrar para alguém. Para quem? Só aguarde.